Durante o sábado e o domingo, os participantes estiveram no auditório do Largo da Liberdade em Pato Branco, profissionais da área do esporte, em especial técnicos de equipes femininas do sudoeste e de outras regiões do estado, assim como atletas que integram as categorias de base. Entre os palestrantes, Noelle Silveira, que começou a sua carreira como atleta e hoje é supervisora da equipe de futebol de campo da Ferroviária de Araraquara, atual campeã brasileira da primeira divisão. O Workshop de Futsal de Alto Rendimento é uma iniciativa da Associação de Futsal Feminino de Pato Branco, com o apoio da Prefeitura. Já temos um nível bom no futsal masculino e nós precisamos melhorar também no futsal feminino. E é importante essa troca de informações, são pessoas do altíssimo nível do futsal brasileiro e eles trouxeram a experiência do que eles fazem lá para que a gente possa adaptar para a nossa realidade e evoluir também. Hoje quando a gente fala de nomes do pessoal que veio de fora, qual o foco mais ou menos de cada palestrante? O que eles vão tratar com o pessoal hoje? O foco é justamente mostrar para eles o perfil de atletas, o trabalho que você faz com o atleta, mas também o formato de como você deve conduzir uma equipe. O planejamento para que essa equipe funcione, a infraestrutura, tudo o que é necessário para que você possa fazer com que o seu atleta renda mais. Algumas palestras aconteceram em um ambiente bem conhecido de todos, a quadra. Sérgio Lacerda, bicampeão da Liga Nacional de Futsal como técnico da equipe do Pato Futsal, também foi convidado a repassar o conhecimento adquirido ao longo da carreira. Foram dias de muito conhecimento para os participantes. Outra convidada a palestrar foi Jaini Borim, que também iniciou a sua carreira como jogadora. Ela foi capitã da Seleção Brasileira de Futsal em 2005. Atualmente é técnica da equipe de futsal feminino de Londrina. Eu recebi com muita alegria o convite justamente porque eventos como esse fazem cada vez mais alavancar a nossa modalidade. E esse é um do intuito desde quando eu comecei com o futsal, há muitos anos atrás, é de que cada vez mais a nossa modalidade cresça. Então quanto mais você puder levar informações, conhecimento, tanto da história, de como tudo isso começou, na situação que o futsal se encontra hoje, de quais são as perspectivas para o crescimento dessa modalidade, é importante não só para as atletas, mas também hoje os profissionais que andam buscando muito informações, valorizando o conhecimento para transformar isso na prática. Ela também falou sobre os desafios enfrentados pelas mulheres que decidem ser jogadoras. Hoje eu vejo uma diferença muito grande, principalmente pelas qualidades profissionais que estão buscando essas informações para tentar realmente fazer um trabalho com mais, não sei se posso dizer a palavra seriedade, porque eu acho que todo mundo sempre fez com seriedade, mas talvez com mais conhecimentos, para que possa realmente fazer com que essa modalidade alcance o patamar que ela merece.